Eu tô vivendo hoje o que, quando eu era pequena, as pessoas me diziam o que você pensa, assim, do futuro e tal. Eu falava, ai, quando eu cresci, o que você quer ser? Eu falava, feliz, quero ter uma família, quero ter filhos. Eu não sabia exatamente como, falava, ah, quero fazer o que eu gosto, quero ser feliz. E é exatamente o que eu faço hoje. Luana, então não sai daqui, dessa praça? Não saio, não saio. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Não saio. Você acha que você vai ficar velhinha morando aqui? Você vem que velhinha, sei, velhinha dá vontade de ir pra Bahia, assim, né? Pra ser uma velhice um pouco mais animada. Sim, porque aqui é muito calmo. É, e daí quando a gente tá velhinha, a gente já tá mais calma, tem que fazer o contrabalanço, né? Mas ao mesmo tempo, a violência no Brasil, que foi o que me tirou de lá, é sempre o que me pega. Porque o que adianta você ser velhinha? Quantos casos a gente já não leu de velhinhos em casa que entram, são assaltados, tomam porrada, ou na rua, ou o que quer que seja? O hospital pega fogo. Acabou de acordar. Meu Deus do céu, não acreditei. E aí, ao mesmo tempo, me dá um pouco esse medo, até porque eles sabem que tem velhinho na casa só, sabe assim? Então, não sei, talvez eu vá pra Roma, que talvez seja mais animada. Mas aqui tá feliz da vida, se encontrou. Eu abri o meu lugar, eu cheguei. Eu tô vivendo hoje o que, quando eu era pequena, as pessoas me diziam, o que que você pensa, assim, do futuro e tal? Eu falava, ai, quando eu crescer, o que você quer ser? Eu falava, feliz. Quero ter uma família, quero ter filhos. Ah, quero ser feliz. Não sabia exatamente como. Falava, ah, quero fazer o que eu gosto, quero ser feliz. E é exatamente o que eu faço hoje. Hoje eu me ocupo em ser feliz. Eu sou feliz. Eu vivo num lugar onde eu tenho absoluta segurança. Os meus filhos são extremamente felizes. Eles vêm pra cá sozinhos, né? Brincar. Sozinhos e assim, e tudo. Eu economizo 11 mil reais de escola, porque eles estudam numa escola pública. Eu precisei três vezes de hospital aqui, eu fui pro hospital público. Paguei 12 euros. E paguei porque posso. Porque quando não pode, você não pode. Maravilha, cara. Então, sabe o que me dá uma tristeza de entender que o Brasil, apesar de ser um país miserável, é um país pra milionários. Sim. As pessoas que moram em Mônaco é que deviam morar no Brasil. Porque o custo do Brasil é um negócio fora comum. Pra você ter o mínimo de dignidade no Brasil, você tem que ser rico. Três filhos. Com três filhos. Onze paus. Porque eu tô muito feliz. E pra ser rico, nesse sentido, a gente que não nasceu rica, significa que tem que trabalhar o tempo inteiro. Mas um dos meus turning points em relação a me mudar pra Portugal foi uma entrevista que o Pedro Cardoso deu na Rádio Globo, se não me falha a memória, no Brasil, onde ele dizia, ele fazia uma metáfora, eu adoro metáforas, onde ele dizia, o problema do Brasil é que, como a gente tem que gastar muito dinheiro, a gente tá o tempo todo pensando em como fazer dinheiro. Se acaba um trabalho, você já tem que pensar no outro, você já tá sempre pensando no outro, você fala, ai meu Deus, mas esse mês tem uma apresentação, então vai gastar mais dinheiro. É como se você vivesse o tempo todo com alguma coisa te sugando a jugular. Você tá sempre devendo alguma coisa. Aqui, eu tenho tempo pra ficar com as minhas filhas. Porque eu não preciso pensar o tempo todo em ganhar dinheiro. Porque com dois mil euros, dois mil e quinhentos euros, você vive muito bem em Portugal. E não é tão difícil ganhar dois mil e quinhentos euros. Então, assim, aqui eu tenho o meu ócio criativo, eu tenho tempo pra ficar com as minhas filhas, eu tenho tempo pra pensar no que eu vou fazer com o meu tempo. E no Brasil eu não tenho tempo pra nada. Eu tô sempre correndo, correndo, parece o chinês dos pratos que giram. E eu me dei conta que era exatamente a sensação que eu tinha no Brasil. Porque eu sou autônoma, né? Se viu um contrato fixo com a Rede Globo dos 19 aos 21. E, então, era sempre acabando um trabalho pensando em qual será o próximo. E isso é muito injusto. Porque a gente não vive, daí a gente sobrevive. E isso é muito injusto. Uma coisa que eu acho muito louca também no Instagram e tudo, é que é muita mulher, né? Luana castigando mulher. Eu acho que é todo mundo, viu? Eu acho que é todo mundo. Sei lá. Teve uma coisa, o que é o umbigo? Eu vejo, né? Porque é meu trabalho, então eu tenho que ler essas coisas. O meu umbigo? O umbigo da Luana tá alto. Como o pessoal olha pra uma foto... Eu que contei. Eu que contei. Eu porque... Há muito... Eu tenho... Eu tinha insight, enfim. E aí eu tinha uma foto minha, porque uma vez uma amiga minha me chamou a atenção. Caraca, teu umbigo é alto. Eu falei, por quê? Ela falou, olha como teu umbigo é alto. Eu olhei e falei, deixa eu ver o seu. Eu falei, tô achando que é no mesmo lugar. Não é no mesmo lugar, não. Ela falou, não. Daí a gente botou uma do lado da outra e realmente meu umbigo é mais alto. Daí a gente fez a foto e eu postei e contei a história. Sim, aí vira manchete. É, e daí toda vez que tem uma foto minha, eu boto com o meu umbigo alto e tal. Que é uma piada interna sua. Mas daí as pessoas chamam a atenção praquilo e as pessoas falam, nossa, realmente o umbigo dela é alto e tal. Mas eu acho lindo o meu umbigo alto. Agora tem uma coisa também muito da internet que eu acho que você desconstrói, que é da vida perfeita, né? Que é uma coisa que eu acho que faz muito mal. É. E tem estudos que provam que faz mal mesmo. Mas é claro que faz mal. Faz mal pra mim que tem uma vida perfeita. Pra mim também. Mas o que eu acho mais louco é como pode fazer mal e ter tanto seguidor. A doença do ser humano. É uma coisa aficiante. É, a doença do ser humano. O sadomasoquismo. É, sadomasoquismo. Porque aquilo dói nele, aquilo cria inveja. Ele fica com raiva dele não ter aquele corpo, aquele vestido, aquele carro, não tá naquela viagem tomando aquele sol. Mas ele segue. Ele gosta de ver. Você também faz isso. Eu não. Você não segue? Não. Não, eu só sigo o perfil que eu adoro, que me traz coisa boa. Só sigo o perfil que eu realmente admiro. Porque é uma felicidade e é uma vida que ela não existe. É. É uma vida perfeita que ninguém tem. É. O filho nunca tá doente, por exemplo. Você nunca tá mal-humorado, você nunca tá com TPM. É, você nunca... Ah, é. Tudo. Você nunca tem uma mancha na cara, você nunca tem uma olheira, não tem um ranho, não tem uma espinha. É, é. Não tem um furo na roupa, não tem nada. O menino tá doente, mas a foto do menino doente é bonita. Exato. A foto da mãe triste é bem feita. É verdade. A tristeza, ela é bem pensada, com ângulo de tô aqui sofrendo. Mas eu acho muito louco quem faz dessas pessoas que vendem essa vida verdadeiros ícones. Eu acho isso uma loucura. E você não deixa de ser uma influenciadora. Ah, eu sei. Você é. Eu sei que eu sou. E eu uso e eu tento usar da melhor maneira possível. Pra influenciar as pessoas a entenderem que, primeiro, que são influenciáveis e que elas têm que optar por boas influências. Segundo, que a vida é feita de escolhas e ela não é perfeita. Você faz o propósito de mostrar meu filho tem piolho. Aham. A vida é assim. Aham. Minha cordoa de mau humor. Aham. Tá fazendo manha. Quando eu fui tirar o piolho do meu cabelo, eu falei, cara, quer saber, eu vou fazer um vídeo tirando o piolho de mim. Não, isso foi sensacional. Claro, caralho. Porque... É a vida. É. Real. E é igual de todo mundo, entendeu? Mentira. Agora, você ali, com essa coisa dos filhos e de marido, separa-se, criou... Eu vi no seu Instagram muita solidariedade entre mulheres também, né? Aham. Virou um clubinho ali de muita gente se abrindo. Os meus seguidores é uma comunidade. Sim. Tanto do YouTube quanto da internet, assim. São pessoas que têm outro vocabulário, outra escolaridade, outro discernimento, outra coerência. São pessoas de bom senso. Claro que tem uma galera que fica ali me observando só pra se incomodar. Mas 80% são pessoas que se identificam com... Acho que é a essência da minha vida, assim. Que é realmente prezar pelo bem-estar e pelas boas escolhas. E eu acho que essa coisa de você agora como mãe solo... Não sei se você gosta dessa palavra, não sei. Mãe, não é solteira, mas é a mãe que tá segurando a onda das três crianças. É uma realidade do Brasil. Nas estatísticas, a maioria dos lares femininos brasileiros são chefiados por mulheres. Então você representa muito uma parcela da população gigante. 70% do Brasil. 70% do Brasil são mulheres, querido. E você foi criada, não era assim. A sua mãe também... Na hora que eu me separei do Pedro e que ele começou a patinar, começou a fazer cagada, eu pensei, eu falei, cara, ele tá fudido. Eu simplesmente represento 70% do Brasil, vou arrancar o couro dele. Eu fiquei ali sentada assistindo o Scalp, esperando ele vir pedir pra eu ajudar no curativo. Mas eu vi muita solidariedade das mulheres ali. É, porque elas todas passam por isso. Exato, todas. E daí elas viram em mim alguém tida como perfeita, dizendo que, olha só, eu tô passando e tá errado. Não vou ficar aqui caladinha fazendo a fofa, não. Tá errado, vai se fuder, não fala assim comigo, baixa sua bola, não, 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 não. Me deve satisfação sim, não, 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 não. E isso empodera, porque daí elas falam, ah, esse é o meu discurso. Então eu vou falar isso pra ele também. É isso que eu tenho que falar, tá pensando o quê? É, e eu via umas pessoas se abrindo ali e contando histórias muito doídas pra você. Contando histórias de alienação parental, já virou uma discussão muito mais profunda. De relacionamentos abusivos, de agressões físicas e psicológicas, de mil coisas, de rapto de filho, de tudo. Porque ser mãe e separar, eu sou filha de pai separado de você também, a gente já conhece essa realidade, né? Deve ser muito difícil esse momento. Eu sou madrasta, hoje em dia. Eu sempre fui madrasta, sempre namoro o homem que tem filho. Eu tento muito respeitar esse espaço da mãe, porque é uma coisa muito complicada. Eu acho que eu ia morrer de ciúme. Cara, eu não sei, eu ainda não vivi, né? Não sei. Na verdade, o que eu sempre me preocupo é assim, eu quero que seja uma pessoa legal, porque é com essa pessoa que os meus filhos vão passar uma boa parte do tempo. Então, por exemplo, se o meu filho estiver com febre, é essa mulher que vai ficar ali lembrando de tirar a temperatura e de dar o remédio. Você acha que o homem não vai lembrar? Vai, mas ele vai precisar de assistência. 5% dos homens conseguem ser o que as mães são. Não sei nem se 5%. O homem pode ser um bom pai, mas precisa de assessoria. E assessoria pode ser uma amiga, não precisa ser a mãe? Sim, uma namorada, uma amiga, uma babá, a mãe, a avó, às vezes uma secretária do lado, enfim. Uma prima, uma irmã. Alguém pra dividir. E tem uma mulher ali segurando. Porque é muita coisa. Botar a toalhinha, tirar a temperatura, conversar, marcar o tempo no celular, é muita coisa pra homem. É muita coisa. Você cria seus filhos pra serem diferentes disso? Pra eles conseguirem dar conta? Cara, eu ainda não sei. Eu crio ele, já me toma muito tempo e muita sabedoria. Eu tento, mas assim, eu tô sempre preocupada em criar bem. E eu acho que essa parte mais subjetiva, eu acho que vem muito como um exemplo. Talvez um pouco maior, eu crie mais a consciência de tentar modular melhor as coisas. Agora, no momento, eu tô ocupada em criar. Porque essa idade que eles estão é realmente da criação, da educação, sabe? Então não dá ainda pra ir um pouquinho mais adiante. É o aqui e agora. E por que você acha que sobra? E também é outro... É normal, né? Quando sobra tudo na mão da mulher. Imagina se fosse um homem na sua situação. Às vezes, eu por exemplo, cometi esse erro. Quando o Dom nasceu, eu dividi a pica com o Pedro. Quando os gêmeos chegaram, eu joguei o Pedro pro Dom, deixei ele mais descanteio. Foi dando maior aí, né? E peguei com a babá os gêmeos. E aí, deu ruim. Porque ele ficou com um way of life muito diferente do que era na realidade. E ele se acostumou. E aí, a distância foi se criando entre a gente. E aí, toda vez que eu tentava puxar, tava longe demais, entendeu? Ele vinha, mas ele não alcançava. Um outro horário? Um outro... Não, um outro comprometimento com a responsabilidade de ter três filhos pequenos. De não cair a picha. Agora são três. Porque também tem o seguinte. Qual é o teu parâmetro, né? Qual é a tua referência? Eu me lembro que tinha um vizinho meu em Jabuticabau, quando eu era criança, que tinha dez filhos. Eu me lembro porque eu achava muito curioso ele ter dez filhos. E estavam todos ali, dez. Mas ele criava assim, era o mais velho que criava o mais novo, que criava o mais novo, que criava o mais novo. Sobrevivendo, né? Era isso. Mas não é essa a minha referência. Eu sou virginiana do século XXI do ano 2029. Eu quero os meus filhos voando. Inteligência emocional, sem vestibular, outro tipo de educação, outro tipo de escolha de profissão na vida. Então, é um outro nível de exigência, de criação. E é por isso que eu acho que consome tanto. Porque se você for deixar mais ao Deus Ará assim, é mais fácil. É mais fácil. Tipo, ah, tudo bem. Você pode deixar criado pro babá. Você poderia deixar criado pro babá e falar bom dia, boa noite. E assédio na internet, você tem muito? Assédio de hater, de ódio, de ameaça, quando chega numa coisa mais sexual, quando chega numa coisa violenta. Cara, assim, na verdade eu contabilizo um tipo de assédio que foi violência. Que foi quando eu saí do Twitter, sei lá, oito anos, sete anos, sete anos que eu fechei a lojinha no Twitter. Porque o São Paulo ganhou do Corinthians. Eu fiz uma sacanagem com o Corinthians. E a torcida não chama Pavilhão 9 à toa, né amor? Você foi uma mulher que se meter no território. Não, e aí eu fui ameaçada de morte de todas as maneiras. A causa do futebol? De todas as maneiras. Eu fiquei bastante preocupada porque a gente mora num país que não tem justiça, que não tem porra nenhuma. Daí saí. Mas agora, hater. Esse povo que se acha corajoso atrás de computador. Cara, eu começo a pensar que são robôs. A gente não sabe nem também se eles existem, né? Ah, eles super existem. Mas são robôs de cabeça. São pessoas frustradas que vivem as vidas das outras através das redes sociais. A vida delas é vazia e elas se alimentam das fotos da vida de outrem. E assim elas se satisfazem. Até o dia que vai cair numa depressão ou num pânico, porque vai se dar conta que... O tempo passou e é, e não namorou, e não viajou, e sei lá o que. Agora, essa sua exposição, durante todo esse momento que a gente estava falando, conturbado, de se apaixonou, foi, você cortou pela carne, sendo exposto na internet, é pior? É porque o inconveniente aumenta, com certeza. O inconveniente amplia mais, né? O inconveniente fica ampliado. Mas, cara, eu tô muito blindada, né? Eu moro na Europa. Olha só. Aqui passa um carro, eu canto a cada 15 minutos. Coitada do Pedro, que agora tá vivendo geni. Mandei hoje um recado pra ele. Eu falei, cara, relaxa, eu já fui geni. Você não tem uma tatuagem no pescoço escrito, tudo passa? Se apega a isso, porque vai passar. Eu fui geni. Você foi geni. Oh! Foi demais, né? Na época que o dado me bateu e que eu... Nossa, eu já tinha chegado nesse ponto. E depois a outra veio me falar que eu bati nela na Globo. E daí a Globo me tirou do programa, porque acreditou no que a outra falou. E daí as pessoas diziam que eu tinha dito, que ele tinha me batido, que eu queria aparecer. E foi uma sequência de enlouquecimentos. E num momento onde eu tava muito frágil. Você foi uma mulher das primeiras mulheres famosas a denunciar um caso de assédio, né? Que você poderia ter fingido que não tinha acontecido nada. É, como inúmeras fizeram. E depois que eu disse, vieram fazer a gentileza de dizer que tinham acontecido. Eu falei, ah, obrigada por estar me comunicando agora. Mas enfim. Mas ali também foi um momento que foi importante. Mas é um exemplo importante também. Você tá dando conta. É. Você passa a mesma coisa que eu fiz. Claro. Mas eu sempre digo isso. Tem que... É isso. Eu acho que dor não pode ser vivida sozinha. A gente tem que gritar. Porque tem sempre alguém que já viveu essa dor. E daí vai ser bom pra você porque você descobre que você não é a primeira pessoa nem a última que passou por isso. E segundo, se for uma coisa que é preciso que se crie uma consciência em relação àquilo, vai se criar uma voz. Mas o que você acha, por exemplo, de olhar hoje, você que foi pioneira disso, Caso Zé Maia, por exemplo, as mulheres se organizaram na Globo, tem atrizes contra a Sete. Ah, eu acho muito importante, eu acho muito importante a conscientização e o assunto em pauta. Porque o Brasil tem mania de pegar essas coisas que são delicadas, porque são assuntos delicados. Estupro é delicado, aborto é delicado, assédio é delicado. Mas não é que porque é delicado que a gente não vai tocar. É a realidade. Porque droga é um assunto super delicado, mas é a realidade. É a realidade? Não tem jeito, tem que estar na pauta. Tem que ser falado em casa, tem que ser falado na escola, tem que ser falado no congresso, tem que ser falado na caceta do tempo todo. Então não adianta ficar melindrado por conta de certos assuntos, se ele faz parte da nossa realidade. Sabe, beijo gay, tudo, filho de gay, tudo, gente, trans, binários, a porra toda. Todo mundo que nasce tem o direito de existir. E cada um que escolha da sua vida como quer, desde que você não vá agredir ninguém. Né? Não tô mandando você deitar comigo, comer, comer. Por que eu não posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, caceta? É, como que você vê esse momento do Brasil, dessa coisa de proibir livro, porque tem... Ai, amor, o Brasil é só tristeza. É só tristeza, eu lamento, assim, sem fim. A vontade que eu tinha era de comprar todas essas casas aqui ao meu redor, sabe? Encher com as pessoas incríveis que eu conheço, que moram no Brasil, e que eu queria que gastassem menos pra ser feliz. E que pudessem sair de casa com seus celulares, fazendo seus stories e fotografando seus filhos. E que andassem de bicicleta, em paz, sem medo de tomar uma facada, nem de serem roubados. Porque o Brasil... Cara, é isso. O Brasil acabou. O Brasil vive uma guerra civil não assumida. Os nossos números são de guerra. Então, é isso. A gente... Tá chato de gás, a gente. Síria. É um retrocesso, é uma tristeza, é um constrangimento. Eu não aguento a gente ser representado por pessoas que mal falam bem a nossa língua. Isso hoje, antes e antes e antes. Eu fico constrangida que as pessoas não estudam no nosso país, que as pessoas não sabem falar a nossa língua. Desde o presidente. Não sabe se expressar. Não diz uma frase coerente. Não são inteligentes. Então, não pode ser presidente do Brasil. Pode ser, no máximo, dono de uma microempresa. Você entende isso? Não. Cara, vai estudar. Pelo amor de Deus, vai estudar. Me faz esse favor. Não perder o dedo. Vai estudar. Não pode... Eu assim, eu sempre pensei nisso. Eu falei, não pode ter orgulho de dizer, eu sou um analfabeto. Não. Você sabe o que Mandela fez dentro da prisão? Estudou. Estudou, 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 estudou. Morreu de estudar, vai estudar. Não pode dar uma declaração imbecil. Não pode. E você continua daqui acompanhando as coisas do Brasil? Não. Graças a Deus. Cara, tô numa zona tão neutra. Porque assim, não me interesso mais pelo Brasil. Sei as dores dos meus amigos, por causa dos grupos dos amigos, eles vão colocando as merdas ali. Então não sei o que tá acontecendo. Aqui, não me sinto daqui. Então não me interesso pelo que tá acontecendo aqui. Então hoje eu só cuido da minha vida. Seu jardim. Cara, me dava um trabalho ser cidadã no Brasil. Eu queria postar a foto dos meus filhos, eu tinha que postar o negócio da Amazônia, eu tinha que postar os golfinhos, era o tubarão, era o Leonardo DiCaprio, era o 342, era a Paula Lavine dentro do nosso grupo falando não sei o que. Daí tem que ir pra Brasília. Daí não sei o que mais. E daí vamos, não sei o que, do gay, vamos na manifestação a favor do GLST, o VXZ e não sei o que. Eu falo, meu Deus do céu, mas dá muito trabalho. Meu Deus do céu. Não tô conseguindo postar eu bonita de biquíni. Tem quatro coisas políticas pra fazer, tem cinco pessoas me pedindo coisas absolutamente importantes e relevantes. Eu preciso postar. Você tá namorando, tá feliz. Tô. Eu sei, eu sei, eu tô sendo super zoada, que eu tô me entregando muito, que eu faço uma cara mega apaixonada, né? Eu sei, eu sei, eu não tô conseguindo me controlar. É porque é bom, né? É nova. Ah, como é bom. Ele mora em Israel? Ele mora em Israel. Você conheceu onde? Em Ibiza. Ah, no Paraíso. Conheci em Ibiza. Amor de verão. É, vou começar a fazer agora. Ele veio, agora eu vou. Semana que vem eu vou. Vocês tão conseguindo se ver uma, duas e meias? É, a cada cinco semanas. E essa distância é boa? Tem um lado bom também, não tem? Pois é, na verdade, assim, voltando àquele início da conversa, que eu sou otimista, poliana e sempre olho metade do copo cheio. A distância é boa, eu só tô olhando, assim, eu não tô olhando, eu não tô observando a distância. É claro que às vezes ela pega, mas eu não boto olhos nela, eu não boto luz na distância. Eu boto luz em como eu tô me sentindo. Em o fato de eu estar gostando do OFAC, como faz com que eu me sinta. Então é só isso que tá iluminado. A distância eu apaguei o interruptor. Mas eu acho que eu sempre vivi muito isso, então pra mim não chega a ser tanta novidade, sabe? Distância. É, eu tava casada, né, há oito anos e a gente tinha sempre uma distância, porque ele viaja muito, eu viajo muito. E quando, é, mesmo que não seja muito distante, eu passo dias fora de casa. Então sempre teve uma dinâmica muito... E mesmo estando juntos, a gente sempre teve duas vidas bastante independentes. Eu nunca fui ciumenta, não sou nada ciumenta, então sempre vivemos com muita liberdade. Mesmo morando juntos, saíamos, nos víamos, às vezes não nos víamos, enfim. E você pensa em casar de novo? Casar de novo? Não penso não. Por que não? Ah, porque não quero mais não. Dentro do meu palácio agora, só a minha coroa. A sua soberania. Exatamente. Rainha soberana. Rainha soberana. Quero gente me pegando na porta, me levando até a cama, me dando um beijinho de boa noite. Morar em casas separadas, talvez? Ah, acho que sim. Tipo, se eles se mudasse pra cá, não dentro da sua casa? Não, acho que dentro da minha casa não. Ainda tenho três filhos, né? Como é que eu vou ficar aguentando gente me dando palpite? Não aguentava nem o pai dos meus filhos, já tinha que me organizar com palpite sobre educação vindo do pai. Imagina de uma pessoa solta. E ele já conhece seus filhos ou não? Não, não conhece. Como que você faz essa transição? Fica se preparando pra esse momento? Não tô me preparando porque acho ainda muito, muito cedo. Vai demorar muito? Eu acho que vai demorar muito. Eu acho que ele ainda vai vir pra cá e eu ainda acho que ainda vou pra lá, muito antes de chegar no momento onde a gente tem que ter um almoço de família onde os meus filhos estejam. Isso pra você é num ponto que você toma cuidado? Cara, eu não consigo ainda ver a ligação, entendeu? Eu ainda me enxergo. Namorada do OFEC e mãe das crianças. Ainda são papéis extremamente distintos. Uma hora se for pra juntar, você vai juntar. Outra coisa que a maturidade me trouxe e a yoga tá me fazendo me exercitar muito e tem sido muito bom é viver o presente. Eu tô vivendo essa hora de agora, o dia de hoje. Então assim, ainda não vislumbro o OFEC tendo que conhecer os meus filhos. E com as futuras namoradas do Pedro que sejam mais tranquilos. É, que ele se coloque num lugar de mais dignidade, né? Porque na verdade eu nunca acho que a culpa é do outro. Eu acho que a culpa é da gente. É claro, ele que se colocou num lugar totalmente sem valor. E aí, onde tem bobo tem festa. Você põe lá na internet e você falou e você teve apoio. Te alivia de falar? Claro que me alivia. Claro que me alivia. É. O que você tá fazendo ali com as pessoas? Me sinto bem porque vejo que tô carregando um bonde comigo. E mostro pra todo mundo que aquilo que tá acontecendo tá errado. E a gente tem que ver que tá errado sim. Porque não é assim que a gente é na classe. Não é assim que a gente é educado. Tá colando. Tá colando, vai tomar zero. É assim que tem que ser. É assim que a gente educa. Então essa coisa de expor a sua vida. Que é claro que você só expõe uma parte. Você não expõe tudo. Tem uma parte que ninguém sabe. É isso. A gente tem que lembrar. É isso. As pessoas falam assim. Você se expõe demais. Eu acho engraçado. Na verdade, eu exponho o que eu acho que dá pra expor. Existe um pedaço gigante. Que ninguém nem sabe. É que eu não exponho o que daí ninguém sabe. Então é engraçado. Você expõe uma parte que faz bem pra você expor naquele momento. E que eu acho que faz sentido. Que me fortalece, entendeu? Fazer um desabafo numa hora que você tá com muita raiva. Me alivia e me traz forte. E me faz forte. Porque é errado e daí todo mundo fala. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Aí vira um coro. Não, a relação que eu tenho com escrever deve ser a relação que você tem com chegar e falar uma coisa em frente de uma câmera. É isso. Né? Que a gente põe pra fora. Agora... E as brigas na internet? A última da Ludmilla. Gente, louro. Mas você também não aguenta, vai. Você tem os momentos do Pronto Falei? Você é uma pessoa Pronto Falei? Não, assim, eu já fui. Mas, assim, eu me acho muito consciente do que eu falo. E eu penso muito nas coisas que eu digo. Ela ficou chateada que eu me referi ao ritmo que ela canta de uma maneira nada positiva. Porém, eu nunca fui a um show dela. Era óbvio que eu não gostava. Ela é a amiga do Pedro. Ah, tá. Eu já tenho muitas coisas. Não, não. Mas ela... Sim, mas assim, ela... Ela, de alguma maneira, estava próxima a gente. O Pedro ia, vai nos shows delas e tal. Mas eu nunca fui. Então, acho que isso fica óbvio, né? Coisa óbvia. O Pedro vai toda semana em boate, em show de sertanejo. Eu nunca fui. Fica meio óbvio, né? Você e Pedro eram muito diferentes também. Hã? Você e Pedro eram muito diferentes. Muito diferentes. Muito diferentes. Enfim, então, assim, era uma coisa que não era óbvia. Mas aí, como eu falo e vira notícia... Inclusive, essa notícia é muito velha. Não é uma coisa que eu disse agora. Eu disse há muito tempo. Ah, parece. É, e aí, enfim, virou essa coisa, mas isso é isso que eu falo, assim. Pra mim não tem importância nenhuma. Ela brigou sozinha. Você sempre foi uma pessoa de falar muito, né, Luanda? De falar o que você pensa. De falar o que eu penso. É, e assim, eu nem acho que seja falar muito. De falar o que eu penso. Até porque o que eu acho sobre o que eu penso é que o que eu penso é apenas a minha opinião. E não é verdade determinante para um país, nenhuma norma, nenhuma regra, nem capa do Estado de São Paulo. Mas você sempre teve personalidade forte, teve sua personalidade, foi sincera e falou... É, e sempre achei, e sempre achei que tenho direito a emitir a minha opinião. E se não gostou, come menos. É, mas eu caguei. Isso aí é importante e não sei pra quem. Porque pra mim não é nada. Pra mim, ela brigou sozinha. Pra mim, a minha vida continua... Não abalou um... E a sua rotina? Não muda nada. Não muda nada, não muda nada. Nada, nada, nada. E você faz 43 anos, né? Envelhecer, como tá? Tem medo? Não, não. Não, até porque eu acho que eu tô envelhecendo muito bem. Tá. Não. Não tenho medo. Me cuido, tô atenta ao envelhecimento, porque sou consciente, sou lúcida, vejo, sinto. Mas acho que envelhecer faz parte do processo de quem quer viver muito. E eu quero viver muito, né? O Paulo Lima, eu sempre falei pro Paulo que eu queria morrer com 104 anos. Ele falou, Luana, você vai morrer com 104 anos, mas vai ter que se abatir e dar tiros. Porque com a vida que você leva, nem morrer você vai conseguir. Vai ser difícil. Então, assim, pra mim não tem problema nenhum envelhecer. Porque eu quero viver, só não envelhece quem não quer... É isso. É isso. Então não é uma coisa que... Não, não me preocupa. Eu estou atenta, mas não me preocupa. E a maturidade, você celebra? Celebro demais. Celebro demais. Os projetos de trabalho agora estão mais voltados pra cá até do que pro Brasil. É, total. Assim, fora a segunda temporada do meu programa... Vai ter a segunda temporada, Paula, querida, que tá... Exatamente. Paula, diretora, também. Ela que vai dirigir a segunda temporada, que a gente começa a gravar em fevereiro, lá no Brasil. E esse é um programa que deve ser uma delícia de fazer, né? E vai ter aqui também, porque tem um pedaço que é sempre da minha vida. É um programa o quê? Pra você deve ser uma delícia de fazer. Uma delícia de fazer. Porque você se diverte, né? Muito. E aprendo, né? Porque são sempre assuntos os quais me interessam. Eu tenho algum tipo de opinião, mas você tem que acabar de estudar... Você estuda, você escuta, você troca experiências... Você vai viver coisas, né? É, o Serquinha vai só se distanciando. Maravilhoso. E teatro, você tem vontade de fazer? O meu projeto agora é uma peça teatral. Na verdade, é uma peça musicada, digamos assim. Eu quero cantar algumas músicas e contar histórias entre elas. Histórias que sejam relevantes à temática da música. Ah, que legal. Convidei o Rubem Rua, que estava apresentando o programa aqui em Portugal comigo. Ele nunca dirigiu. Mas sabe quando você conhece a pessoa e você vê? Você saca, né? Exatamente. E acho que vai ser bacana a nossa troca. Ele tem muito bom gosto e tem olhos afiados, sabe? Então acho que a gente pode fazer uma coisa legal. Acho que é um projeto pequeno. É um projeto que eu acho que cabe no público de Portugal. Quero fazer em um lugar onde as pessoas possam beber. É quase um cabaré. Quase um cabaré? É, mas... Eu não quero que tenha o clima de cabaré. Eu quero que tenha o clima teatral. E você faz uma festa aqui também? É, fiz agora nesse verão. Até fui convidada para fazer o baile de carnaval do Palácio Estorio ano que vem. Mas eu não sei se vai acontecer, que o pessoal deu uma mornada. Mas não falta trabalho aqui. Você tem que dizer não. Não, não, eu tenho que dizer não. Porque você é convidada para fazer muita, muita coisa. É, eu já estou sendo convidada para fazer algumas coisas interessantes. E você ser essa Luana opinativa, a pessoa que você é, você acha que te abriu ou te fechou portas, assim, na vida de trabalho? Porque também... Ah, abriu. Abriu, né? Abriu, claro. Até também porque, assim, depende, né... Fez você se focar, né? É, assim, qual é a tua escolha, é isso, né? Interessante. Se eu fosse alguém que tinha o sonho de ser contratada da Rede Globo para sempre e ser protagonista de novela das oito todos os anos, eu estaria muito frustrada. Não poderia ser a mesma pessoa. Mas, assim, nunca foi essa a minha opção, sabe? Então, por exemplo, o fato de eu ser alguém com muita opinião e fazer questão de esplanar mesmo as coisas que eu penso, sempre fez com que eu nunca fizesse muitas campanhas publicitárias. Isso, eu imagino, porque querem aquela mais boazinha. É, que não entra em conflito com ninguém, né? Que todas gostam. É, exatamente. É uma imagem imaculada, que não contradiz ninguém nunca. Olha, eu posso dizer que eu fiz um dinheiro razoável na minha vida, tanto é que eu tô com 43 anos aposentada. Aposentada, luxo. Eu sempre consegui pagar os meus luxos fazendo essas escolhas. E você faz publicidade ainda, né? Não é tanto, mas... Cara, é raro. É bem raro. Porque você é muito... As pessoas muito ou te adoram ou te detestam, né? Não é uma coisa morna, né? Sobre a Luana. É, todo mundo que me contrata, que tem a marca ligada à minha pessoa, é porque quer o que eu trago, que é independência, irreverência, opinião, força, liberdade, exatamente. Agora, isso que você falou que você não chora, que eu achei... Eu choro muito. Muito. Eu achei isso... Choro sozinha, andando. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando. Você não chora mesmo? Choro pouco. Mas eu não sinto falta? Sinto. Porque para algumas pessoas é difícil chorar, né? É. Que estão sempre tão... Mas é porque também, assim, eu sempre fui muito observada. Isso deve ser horrível. É, horrível. E aí, como começou muito cedo na minha vida isso, eu sem nem saber fui virando essa pessoa. Eu comecei a fazer, né, terapia e análise com 20. E eu fiquei famosa com 16. Então, assim, eu acho que quando eu entrei na análise, eu já tava já não chorando mais muito, sabe assim? Não, porque você tava aprendendo na... É, eu tomei muita porrada, né? Por que que eu emito tanta opinião sobre as coisas e as pessoas? Porque as pessoas sempre me criticaram muito. Porque eu sempre estive on the spot. E daí as pessoas sempre falaram. Desde os 16 anos. E daí isso faz com que você tenha a sensação, já que fazem com você, que você também pode fazer. É por isso. E o não chorar também, né? De ser fotografada chorando. Tudo. De você estar triste. Você exposta chorando. Daí a pessoa ficar te oreando. Daí, enfim, não. E as pessoas ficam com pena. Daí a pessoa vem falar com você se eu não quero que fale com você. Enfim. E isso foi uma coisa que você foi se tornando uma pessoa que não chora, você acha? Aham. Porque você passa uma imagem e tudo de ser muito forte. Mas ninguém é forte o tempo todo. É, não. Eu choro. Claro que eu choro. Mas eu choro pouco. E esse momento que você está mais deprê, como é que você lida com ele? Você vai ficar com um amigo, vai ficar quieta? Você tem esse momento de serenidade também? Ah, eu bebo. Eu sempre bebo. Eu preciso da droga para me anestesiar. Echar a cara com as amigas. Eu fico mais sozinha. Quando eu estou mais trechada, eu fico mais sozinha. Ouvindo uma música. Eu fico mais sozinha, exatamente. Música e bebida. Porque quem olha, pensa, mas ela está o tempo inteiro sobrevivendo com sorriso. Poesia me ajuda também. Nossa, poesia ajuda muito. Poesia me ajuda. Música, poesia, droga. Acho que é isso. E outra coisa que me ajuda também é macho. Adoro. Isso é um negócio que me ajuda bastante é homem. Agora você falou a palavra droga, que droga? É essa. É homem. É, também. A Rita Lino falou. Ai, Bial, achei que você ia falar de Coca-Cola, café, açúcar. Estou falando de heroína, maconha, cocaína. É, é a mesma coisa. Tem aquela declaração maravilhosa da Cher, né? Que ela está dando uma entrevista, fala sobre homem. Ela fala. É, homem é bom, mas não é necessário, né? Daí a mulher fala, não. Eu falo assim, não, não. Eu gosto de homem. Homem, na verdade, é como uma sobremesa. Ela alegra a gente. Mas ela não necessariamente é imprescindível. É verdade. Ela fala assim, I love men. I think they're the best. But, I mean, we don't need them. You know, it's like a dessert. Então, esse homem me ajuda muito. Se eu estou triste, uma boa paquera, uma boa noite de sedução, um beijo novo, um cheiro no cangote. Os seus filhos não sabem que você está namorando? Sabem. Você mantém eles na internet? Você consegue? Consigo, porque ele não tem celular, né? O meu filho tem sete anos, ele não tem celular. Você é daquela não vê TV, você dá alimento total. É, mas não vê TV porque em casa a gente não vê TV. Então, até tem. Tem oito meses que eu estou aqui, a TV tem um mês. Mas assim, o iPad deles, eles vêm em YouTube Kids, porque eles vêm clipes e videozinhos. E jogos. Então, não tem internet, não tem rede social. Então, não tem muito problema. Mas assim, ele já me viu falando, ele se ligou, um dia ele viu uma foto, ele perguntou para mim, daí eu falei que era daí a minha mãe, um dia ele perguntou, por conta do pai já ter uma namorada, que já não tem mais uma namorada, né? Que não precisava nem ter tido, eu quero dizer, ter tido no fato de comunicar, né? Afinal de contas, ficou dois meses, era só ter ido, voltado e ninguém tinha passado por nada. Enfim, ele estava comentando com a minha mãe sobre o que eu tenho namorado e minha mãe sabiamente falou sobre a paquera. Falou, sua mãe está paquerando. O que é paquera? Ela falou, ah, sua mãe é uma mulher muito bonita, os homens olham para ela, daí ela olha, ela gosta de alguém, daí tem que vir ser um papo legal. Essa pessoa é uma pessoa querida, tá, nanã. Aí sua mãe um dia vai jantar, outro dia vai jantar, daí começa a namorar, se gostar do moço e tal, nanã, então já tem a paquera, daí esses dias ele perguntou, você está namorando, mãe? Eu falei, filho, quase, estou quase namorando, a paquera está indo bem, mamãe está gostando desse moço, estou quase namorando. Mas já entendeu tudo que foi. Mas os geninhos vivem em outro planeta. Vivem no planeta fantasia. Planeta fantasia. Não tem noção de nada. O dom é que está mais ligado. E você acha que ele vai ter ciúme de você? Ele é muito ligado? Não, porque não existe ciúme dentro de casa. Não tem essa relação da possessão, sabe? E ele tem irmão logo também, deve ter feito ficar desapidado, né? É, ele tem que dividir e eu acho que ele não vai ficar com ciúme. E aqui tem essa outra vantagem que você está falando, esse negócio do choro e de todo mundo te julgando, de não ter um paparazzo, não ter ninguém que vai te fotografar e você É, porque a gente vive uma vida normal. Você, aqui, não tem. Você vai para o choro crioulo hoje e ninguém vai te fotografar. Ninguém vai te fotografar. Ai, que maravilha, né, Luana? Que maravilha. Isso é um alívio, danado? Isso é um alívio, isso é um alívio. Porque o Rio virou uma coisa de muito... Você sabe, no dia que eu conheci você, a gente falando agora, eu me lembrei. O dia que... Olha, só rindo, viu? Seria trágico se não fosse cômico. No dia que eu conheci o Ofec, a gente tinha acabado de ficar. Acabado, assim. A gente tinha saído do murinho que a gente foi dar o primeiro beijo. Porque ele me levou num murinho para dar o primeiro beijo. A gente tinha acabado de voltar e, tipo, feito o grupo dele e o meu grupo entender que a gente tinha ficado e que a gente ia ficar ali meio in between os dois grupos. Cara, me chegam quatro brasileiras. Que vergonha. De uns 23, 24 anos. Quando me viram, começaram a gritar. Gritar, menina. Eu não acredito. Eu olhei para ela e falei assim, amor de Deus. Fala baixo. Não grita meu nome. Não grita meu nome. Por favor. Eu tiro a foto, mas não grita mais meu nome. Já morrendo de vergonha. E ele já olhando assim, entendendo muito. Até ela, o que foi? Eu falei, por favor, fala baixo, amor. Está tudo bem. A gente está aqui em Ibiza e tal. Alegria, alegria. Mas não grita. Vamos aqui de boa. Vamos fazer a foto e tal. Mas não grita meu nome. Que fica todo mundo me olhando. Daí ela meio que... Daí ela... Percebeu. Porque além do que, como a mulher, quando se separa, fica no lugar da vítima, estava todo mundo querendo me ver com alguém. Ah, tinha arranjado milhões de namorados. Daí quando ela viu, ela... Você está ficando com ele. Pelo amor de Deus. Eu acabei de ficar com ele. Ele vai sair correndo. Imagina, não tem sentido gay. Não faz isso. Daí ele começou a rir. Daí ele falou alguma coisa com os amigos. Não sei o que. Daí assim... Nossa, ele é um gato. Ele é um gato. Amiga, vamos fazer logo essa foto. Chega. Circulando. Pelo amor de Deus que eu tenho mais do que fazer. Você está me atrapalhando, querida. Daí eu dei uma agilizada. Daí ela foi lá. Falou. She's very famous. She's very famous. Em Brasil. Falou? Em inglês. Daí ela saiu e ficou meio perto. Meio sacando todo o movimento. Daí ele veio. Falou. Eu dei uma explicada meio assim. Ele foi entender mesmo na hora que acabou a balada. que a gente foi trocar. Que ele viu que o meu Instagram era ticado. E eu tinha 3 milhões de seguidores. Aí ele falou. Caiu duro. You're famous. Aí ele caiu duro. Ele falou. Why they're jumping on you, you know? Why they're screaming your name? I'm famous. Why have 3 million people following you, you know? E elas fizeram um vídeo da gente beijando. Fizeram? E venderam. Ah, que canalhas. Por incrível que pareça, eu queria inclusive agradecê-las porque eu tenho um vídeo do primeiro dia que eu fiquei com meu namorado. E é fofo o vídeo da gente se beijando. Gente, sexo com casamento não existe uma fórmula. Ninguém é muito feliz sexualmente. Mas eu acabei de descobrir. Aquela outra que já se abre também. Eu acabei de descobrir. Eu fiquei 8 anos casada e assim, a vontade de trepar vinha a cada 20 dias. Não tem, gente. O cara tá ali do teu lado. Você já come ele há 8 anos. Vai dar uma vontade rara, assim. Não, e tem rotina, tem tanta coisa. É óbvio, é óbvio. Tem conta, tem problema. E eu fui chegando a essa conclusão. Inclusive, o meu programa me ajudou muito no esclarecimento da minha vontade de me separar. Porque quando ele foi se distanciando da missão que é ser casado e ter filhos e educá-los, que é uma parte difícil, enquanto eu tava fazendo o programa, eu fui entendendo que a parte sexual também já não me satisfazia mais. Porque já era comum. E foi então que eu fui entendendo que eu sou Vinícius de Moraes de Saia. Como que o programa te fez entender? Porque eu fiz monogamia. Ah, da monogamia. Eu fiz casamento e eu fiz fantasia sexual. Nossa! Tudo que você precisava ali pra... No monogamia, no final, eu sempre dou um depoimento a respeito do tema. Se eu mudei de opinião, não, não, não. Eu não consigo falar. Ela me faz uma pergunta e eu fico... Porque não faz o menor sentido monogamia. Casamento é um negócio que existe há 300 anos. E você, a sua natureza, é monogâmica? Você, quando tá num relacionamento, você é monogâmica? Mas assim, eu sou monogâmica enquanto eu estou apaixonada. Foi o que eu acabei de descobrir. Por isso que eu digo que eu sou Vinícius de Moraes. Se passa essa paixão, aí eu sou monogâmica por obrigação. Que aí já não é legal. E daí não é legal. Eu me lembro de eu falando com a Regina Navarro, na mesa. Eu falando, cara, sobre monogamia. Tem que ser monogâmico se me trair, a mala na porta de casa se fudeu, acabou a brincadeira. Só na próxima vida, senha de novo. Porque pra eu ser monogâmica é um baita sacrifício. Eu tenho opção. Eu gosto de seduzir. Eu gosto de paquerar. Então, eu ser monogâmica é uma coisa pra mim sacrificante. Então, pra ele também tem que ser. Se ele não vai se sacrificar, por que vamos se sacrificar? Aí a Regina falou que você não era pra ser um sacrifício. Não, daí ela falou, mas aí é que não pode ser um sacrifício. Eu falei, mas como é que não é sacrifício, gente? Se somos guinus na savana! A Regina não é monogâmica. Eu fui entendendo tudo isso lá. Falando, ouvindo, trocando. Sabe? Falando com pessoas estudiosas, com pessoas que se permitem viver outras experiências. Por exemplo, eu agora estou apaixonada pelo Ofeca. Daí outro dia... Mas eu estou sem dar beijo na boca desde que ele foi embora. Isso vai já cinco semanas. Daí outro dia eu estava num barzinho tomando não sei o que. Um cara começou a me maquerar. Aí eu olhei e falei, ih, caralho, o cara está me paquerando. Ih, está me paquerando. Daí eu olhei e era muito o meu número. Jovem, esbelto, gato, não sei o que, um sorrisão. Olhei e falei, cara, eu vou virar de costas. Porque se eu ficar aqui, eu vou acabar pegando, sabe? Daí eu fiquei pensando. Por que que eu não peguei? Porque eu sou fiel. Você é? Eu sou fiel na cabeça, entendeu? Eu sou fiel à ideia. Do seu sentimento. Totalmente. Eu estou apaixonada por ele. Então você está conectada com ele. Totalmente conectada com ele. Eu falei, não, não quero. Daí eu virei de costas e fiquei... Você não ia conseguir um casamento aberto ou uma coisa assim? Não, não ia. Mas ao mesmo tempo eu entendi que o casamento é uma coisa que foi... Que acabaram de inventar esse casamento romântico. E é que essa coisa dessa monogamia deixa a gente num lugar muito difícil. E ainda tem uma idealização, né? Porque isso tudo que você está falando de casamento é apenas a realidade. Só que ninguém fala, né, Luana? Aí todo mundo fica no seu cantinho achando que o problema é com a própria pessoa. Sendo que ninguém está num casamento fazendo sexo loucamente. Essa que é a realidade. Mas quem que fala? Ninguém. Nem entre amigas. Às vezes é difícil. É, o meu grupo de amigas é foda. É só mulher empoderada... De falar a real. É, o meu grupo de amigas a gente de vez em quando no meu canal do YouTube a gente até faz uns quadros, chama Saia Rodada. Que a gente fala que aqui não tem saia justa não. Aqui todo mundo é pano, aqui todo mundo é rodado. Saia Rodada. E daí a gente mete a boca, a gente fala real. É, porque fica todo mundo fingindo que está tudo bem e não está, né? E Luana, você se considera feminista? É, né? Ou não precisa da palavra? Cara, eu acho que eu sou humanista, assim. Eu luto pelos direitos do ser humano. Seja ele gay, seja ele mulher, seja ele binário ou não binário. Assim, eu acho que a gente está falando do aborto porque no caso quem fica grávida é a mulher. Porque se fosse no homem eu ia lutar. E você, a favor da legalização do aborto? Eu sou a favor de que quem decida seja a própria dona e não o governo. Mesmo porque eles não decidem nada. Porque eles dizem e a gente faz a porra que quiser. Só que nessa todas morrem. E quem é classe média pode pagar. E quem não vai morrer no açougue. É isso.